Linda mensagem de Deus para você hoje. Se você crer que Deus vai te abençoar hoje, digite amém nos comentários. Deus está sempre ao seu lado, mesmo quando você não percebe. Confie nele e ele te guiará seus passos. Não se preocupe com o futuro, Deus já tem tudo planejado para você. Acredite e siga em frente. Quanto se sentir sozinho, lembre-se que Deus está sempre presente. Ele é a luz que ilumina o seu caminho. Não desista dos seus sonhos, Deus colocou em seu coração por uma razão. Lute por eles e ele te ajudará a realizá-los. Ame ao próximo como a si mesmo, essa é a mensagem de Deus. Faça o bem e espalhe o amor pelo mundo. Querido filho e filha, hoje eu quero que você saiba que eu estou sempre com você em todos os momentos da sua vida. Eu vejo as suas lutas, suas dores, suas alegrias e suas conquistas. Eu conheço cada detalhe do seu coração e estou sempre pronto para te ajudar quando você precisar. Eu sei que às vezes a vida pode parecer difícil e que você pode se sentir sozinho. Mas eu quero que você saiba que eu estou sempre aqui ao seu lado, te amando e te guiando. Eu sou seu refúgio, seguro, a sua fortaleza, o seu conselheiro e seu amigo mais fiel. Não importa o que aconteça, eu nunca vou te abandonar. Eu sou o Deus do impossível e posso fazer todas as coisas. Eu posso transformar a sua vida, curar as suas feridas e te dar uma nova esperança. Basta você confiar em mim e me entregar o controle da sua vida. Eu quero que você saiba que eu te amo mais do que você pode imaginar. Eu te criei com um propósito e uma missão nessa vida. Eu te dei dons, talentos únicos para que você possa fazer a diferença no mundo ao seu redor. Eu quero que você use esses dons para me glorificar e abençoar outras pessoas. Lembre-se, sempre que eu estou com você, mesmo nos momentos mais difíceis, eu sou a luz que ilumina o seu caminho. A paz que acalma o seu coração é a esperança que renova a sua alma. Confie em mim e eu farei maravilhas na sua vida. Que a minha paz esteja com você, hoje e sempre. Amém. Se essa mensagem falou em seu coração, digite amém nos comentários. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe este vídeo para mais pessoas serem abençoadas em nome de Jesus.